Bom dia, gente. Tudo bem? A gente vai começar as palestras de hoje com o tema Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias. Eu vou apresentar brevemente os nossos palestrantes, que terão entre 10 e 15 minutos de fala cada um, e depois a gente abre para debates com a plateia. Bom, o primeiro palestrante do dia é o professor Fabiano Lara, que ele é doutor, mestre e bacharel em Direito pela UFMG e bacharel em Comunicação Social pela PUC Minas Gerais. Ele é professor adjunto dos cursos de Economia e Administração em Relações Internacionais do BIMEC e também professor adjunto de Direito Econômico da Faculdade de Direito da UFMG, graduação e pós-graduação. É também advogado. O professor Leandro Novaes é procurador do Banco Central do Brasil em Belo Horizonte, atualmente na chefia da Procuradoria do Banco Central em Minas Gerais. Ele possui mestrado e doutorado em Direito Econômico pela UFMG. Ele é professor adjunto de Direito Econômico da Faculdade de Direito da UFMG e pesquisador associado do NECTA, Núcleo de Economia dos Transportes, Antitruste e Regulação. O professor Ricardo Luiz é graduado em Economia e mestre em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas e doutor em Economia pela The New School for Social Research. É professor associado da Faculdade de Ciências Econômicas e do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, CDEPLAR. Ambos da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, eu gostaria de passar a primeira palavra ao Fabiano, depois a gente segue com o Leandro Novaes e Ricardo. Obrigado. 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 Aqui deu, 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 deu. Antes de começar a minha fala, eu quero agradecer ao convite feito pelo Genete, pelo Iris a participar desse seminário. É uma honra sempre atender os convites feitos pelo grupo, em especial pelo professor Polido. E espero atender. A ideia que pré-arranjamos aqui é que eu daria uma visão geral sobre essa relação de propriedade intelectual e novas tecnologias, em especial com relação ao Brasil. A gente não deve demorar mais do que três horas para sentar as bases, depois eu passo para os específicos, até às quatro da tarde a gente termina. Mas, enfim, eu devo ser bastante breve e peço que me auxiliem na questão do tempo. Bem, a primeira, eu tenho sempre, em qualquer fala minha, que falar do meu grupo de pesquisa em direito econômico. Essa pesquisa é derivada desse grupo e a gente tem lutado bastante, um grupo irmão do Genete, que tem lutado bastante, tem áreas em comum com o Genete, e essa pesquisa vem de lá. Tem algumas coisas que eu também acho, tem um pedaço da coisa que está em inglês e outra em português. Bem, para sentar bases do Brasil, é sempre lembrar que o Brasil é de industrialização muito recente. A industrialização do Brasil efetiva com a privatização, ela começa a partir de 94, enfim. Então, nos últimos 12 anos, o Brasil quintuplicou o seu PIB, nos últimos 32 anos, ele multiplicou por 10. A gente sai de uma realidade de 1980, de um PIB que é metade da Itália, para pegar a Itália como referência, e ultrapassa o PIB da Itália em 2012. Esse é um dado que eu acho que vale sempre a pena lembrar. Bem, quando a gente fala de propriedade intelectual e novas tecnologias, uma das coisas que a gente tem repisado é tentar trabalhar o contexto da nova economia. O que é a nova economia? O Schumpeter, ele trabalha em 1911 a ideia de inovação e destruição criadora. A inovação, basicamente, em Schumpeter, ele descreve os ciclos econômicos e o processo de desenvolvimento. E o processo de desenvolvimento se dá com uma destruição de setores inteiros que fazem surgir novos setores na economia. E o agente inovador, ele lucra porque ele tem um monopólio temporário daquela criação de um novo setor. E alguns outros setores vão ser destruídos, porque se tornam obsoletos. O professor Posner, em 2000, quando se começou a estudar, ou se começou a estudar essa nova economia, ele se separa em três setores. O setor de software, o setor de serviços com base na internet, e o setor de equipamentos de comunicação para acesso à internet. Então, a gente tem uma diferença entre a nova economia e a economia tradicional, porque a economia tradicional, ela é fundada em produção multifábrica e multi-empresa. Então, você tem um retorno de escala limitado. Os mercados são relativamente estáveis. Você precisa de um investimento de capital mais intenso, com um retorno crescente, uma taxa modesta de inovação. É necessário inovação na economia tradicional, mas é uma taxa não muito alta. E as entradas e saídas de novos agentes no mercado, elas são lentas e infrequentes. Eu gosto de dar um exemplo, quando falo disso, por exemplo, da fábrica de pneu. A indústria de pneu, ela é bastante interessante nisso. Tem um limite em cada fábrica de pneu. Então, se você pensar, a planta tem um limite e passou daquele limite, eu tenho que montar outra planta para montar mais pneus. Você tem uma quantidade X de pneus que você vende por ano, não ultrapassa muito daquilo, depende do mercado automotivo. Precisa de muito investimento na planta para ter um retorno mais ou menos estável. Você tem alguma inovação no mercado de pneu. Todo ano tem um pneu novo sendo lançado. Mas não é nada muito surpreendente. E pequenos ou poucos produtores de pneus. De vez em quando aparece um novo fabricante de pneus. De vez em quando some um fabricante de pneus antigo. Mas você tem essas características. Na nova economia, muda um pouco o contexto. Você tem uma redução dos custos médios. Então, o custo é com base no produto, não é com a empresa. E a gama de produção é mais ampla. Você tem uma necessidade de capital modesto em relação ao que está disponível para novas empresas. E uma taxa de inovação muito mais elevada. As entradas e as saídas nesse mercado. Elas são mais frequentes. E existe uma economia de escala no consumo. É dizer que é um fenômeno novo. Que é o efeito de rede. Em regra, quanto mais pessoas consomem do mesmo produto. Mais economicamente viável fica aquele produto. E os produtos são muito fundados em propriedade intelectual. Então, um exemplo claro disso seria, por exemplo, o Google. Que tem esses efeitos todos. Que ele tem uma gama enorme de produtos. Quanto mais gente usa o Google, mais economicamente viável fica o Google. A entrada e a saída. Ela é mais frequente, para quem não se recorda. Todos aqui são da era Google. Mas a gente já... O Ricardo Ruiz, por exemplo, ele pesquisava internet na BBS. Tinha no sistema DOS. Antes, né? Era a Barça a internet do Ricardo. Mas aí depois ia a internet por BBS. Depois o Alta Vista. Tinha o Netscape, o Internet Explorer, o Mozilla. E agora o Google Chrome. Para falar de uma linha de produtos. Nessa nova economia. Existe um aumento de informações sobre o mercado consumidor. O mercado é intensificado com diminuição das barreiras físicas. Uma coisa interessantíssima. Por exemplo, agora pelo celular a gente compra direto na China. O Ricardo estava me contando que está indo para a China de novo. A gente faz a compra na China. Ontem chegou uma ordem de compra que eu dei na China um mês atrás. Já chegou o meu conjunto de meias novas. Super legal. Lindo. Gostou, né? Chinês. Mas a gente compra... Lei da China. Legal mesmo. Aqui não faz. É proibido por lei fazer aqui. Mas a... Então o mercado é intensificado. Você não tem tanta barreira física. Imagina o que era. Há algum tempo comprar na China um produto. E aí surgem novas estratégias de negociação. Então, por exemplo, o oferecimento de produtos a custo zero. Ou sem custo direto para o consumidor. Na verdade não é custo zero. Ou, simultaneamente, oferece um outro tipo de serviço a um outro público diferenciado. Eu estava vendo semana passada, a gente estava com um seminário lá na faculdade. E havia... A gente ia fazer uma palestra para o Skype. E aí tinha o Skype for Business. Que é um Skype diferente, com uma qualidade de transmissão melhor. Que é oferecida pela mesma empresa. Ela oferece de graça o Skype. E o Skype for Business, para quem quiser pagar um pouquinho mais. E ter uma conexão um pouco mais estável. Ah, nesse contexto. Um two-sided market. Uns mercados de dois lados. Então, você tem dois ou mais grupos de consumidores organizados numa mesma plataforma. Que promove a conexão e a coordenação desses grupos distintos. Então, o Google oferece um serviço de pesquisa grátis para um grupo de pessoas. Mas oferece também anunciantes que ofertam. Então, eu tenho efeitos de rede dentro dessa estrutura. E esse efeito de rede, ele implica um crescimento rápido do mercado consumidor. Quanto mais usuários de um produto usam, maior a taxa de novos usuários. E quando cai um mercado, o mercado todo cai. Um exemplo bacana para trabalhar com isso é o ICQ. Que era um mecanismo de conversa bilateral. Depois do ICQ, passa para o Alta Vista, Orkut, MSN. Que é Microsoft, nem trabalha mais. E por aí vai. A busca da indústria nesse setor é de expansão de efeito de rede. E aqui eu queria fazer a primeira reflexão sobre o que é a propriedade intelectual nesse contexto. A gente tem... Imagine, por exemplo, que a Microsoft adotou, no começo da sua expansão, uma política, obviamente, favorável à pirataria do software dela. Ninguém acredita, ninguém em consciência acredita que a Microsoft entregava a senha e falava, por favor, não copie. E ela queria que efetivamente você não copiasse. Todo mundo tinha um conjuntinho de disquetes. Eram três disquetes com a senhazinha anotada a lápis em cima do primeiro para fazer a cópia. Óbvio que ela queria que se copiasse, porque já percebi o efeito de rede. Quanto mais pessoas usarem a Microsoft, menos espaço existe para outro software. E assim ela dominou o mercado de software, a plataforma do MS-DOS e do Windows. Ela domina o mercado em função da facilidade da pirataria, que na verdade é o uso não licenciado. Eu não gosto nem de usar esse termo de pirataria. E nisso aparece o que a gente tem chamado de realidade hiper-chumpeteriana. Então, quando o Schumpeter descrevia, lá em 1911, a realidade de destruição de mercados e criação de novos mercados, o que a gente tem, o que a gente observa é que os períodos de criação de mercado e destruição, eles estão cada vez mais curtos. E isso faz com que o mercado se redefina a cada ciclo, cada vez menor. Um exemplo interessante é a indústria de jogos de computador. Ela faturou R$ 65 bilhões em 2011, R$ 67 bilhões em 2012 e planeja faturar R$ 82 bilhões em 2017. O mais interessante é que ela vai faturar isso mudando o modelo de cobrança. Ao invés de cobrar pelo jogo, hoje o jogo é grátis. Eu estava ontem jogando com a minha filha o Clash Royale. Aliás, estou detonando o negócio. E o Clash Royale é de graça e se você quiser, você compra as gemas. E por aí vai, Plantas vs. Zumbias, o Pokémon. São jogos que há 20 anos atrás a gente falava assim, olha, a plataforma, essa indústria de jogos, ela vai ser não cobrada. Seria uma realidade difícil de entender. Mas o pessoal consegue faturar em cima do gratuito. O que é um desafio também para pensar essa nova economia. Ou do gratuito, entre aspas. Então, isso pressupõe também entender que da mesma forma que Google e Facebook dominam o mercado atualmente, daqui a dois anos a gente pode estar falando de uma realidade absurdamente obsoleta. Eu estou falando aqui de jogos não serem cobrados, estou vendo a maioria dos alunos ali da minha turma, tem entre 19 e 20 anos, que já mais ou menos começou a jogar com jogos gratuitos. Mas, para a minha realidade, a do Leandro, a gente jogava joguinho eletrônico, que era um absurdo. Tinha que comprar o joguinho com disquete, aí sim havia um controle, enfim. E isso implica, por exemplo, redefinir o que é abuso de posição dominante, ou abuso de mercado, ou comportamento abusivo da empresa na nova realidade. Redefinir, inclusive, no que sustento, o que é a propriedade intelectual. Para dar um exemplo do Craigslist, o Craigslist, ali o faturamento, a linha vermelha, é o faturamento de classificados de jornal, que é dado pela coluna da direita. Em 12, chegou a 16 bilhões o faturamento da indústria de jornais, em 2005, para anúncios. E o Craigslist, que é um site de compra e venda pela internet, gratuito, você oferece o que quiser, começa em 2003, e aí ele é dado por ali o faturamento em milhões na esquerda. Então, a gente tem, primeiro, uma diferença de escala, de bilhões para milhões no faturamento. E existe uma relação de causalidade interessante. Os anúncios nos jornais caem na medida que os anúncios no Craigslist sobem. E todos aqueles bilhões que eram investidos em anúncios em jornal, eles deixam de existir. Eles deixam de ser gasto para ser gasto uma quantia muito menor no Craigslist. O mais interessante é o número de empregados que a indústria tinha. Olha os impactos da nova economia, e isso é importante chamar a atenção. Os impactos, por exemplo, os jornais, eles chegaram a ter 450 mil trabalhadores na indústria de jornal, por volta de 88, para aquele faturamento lá de alguns bilhões de reais. Essa quantidade de empregados na indústria de jornais, ela cai para perto de 280 mil empregados. E aí vem a questão do Craigslist. Quantos empregados tem o Craigslist? Craigslist, a gente, quando preparar essa palestra, ele tinha 23 empregados. Em 2012, em 2014, salvo engano, ele expandiu e aumentou em 10% o número de empregados. Passou a ter 25 empregados, o Craigslist. Essa equipe de 25 substituiu 150 mil trabalhadores. Isso redefine a indústria, isso é a realidade hiperchumpeteriana. Bem, aí como que é tratada a propriedade intelectual no Brasil. E alguns dados que me parecem interessantes para a gente levar em consideração sobre o que quer dizer promover propriedade intelectual nesse contexto. A China, a linha em vermelho é o PIB da China e a linha em azul é a quantidade de patentes da China, patentes concedidas, pedidos de patente. E a gente consegue ver uma correlação óbvia entre o número de patentes e PIB que dá sustentabilidade ao PIB. O PIB fica sustentável, não vai cair porque está fundado em tecnologia ou em novas tecnologias. O PIB dos Estados Unidos, em vermelho, com o número de patentes nos Estados Unidos, em azul. Também a gente vê que há uma sustentabilidade desse PIB. Itália, para efeitos comparativos, de alguma forma sustentável, mas existem falhas nos dados. Tem ano ali que a gente não conseguiu dados sobre a Itália. E o Brasil? Brasilzão, desde 90, na verdade, de 84, a gente está com um número mais ou menos estável de patentes concedidas por ano. E aí a gente teve um crescimento enorme do PIB de 2002 para cá, mas não consegue aumentar o número de patentes concedidas no Brasil. E isso é um problema. A correlação interessante, a China tem uma correlação PIB e patente de 0,99, Estados Unidos de 0,94, a Itália, de alguma forma, uma correlação fraca, e o Brasil com uma correlação negativa de PIB e patente. Isso deve ser algum dado levado em consideração. Depois, eu separo os dados ali de patente para residentes e não residentes, patentes nacionais e estrangeiras. Em vermelho, é dos estrangeiros. A China tem um aumento das patentes nacionais bastante relevante. Estados Unidos é mais ou menos meio a meio. A Itália tem muita patente nacional e pouca patente estrangeira. Brasilzão, com mais de 90% das patentes concedidas no Brasil, concedidas por empresas estrangeiras. E aí, enfim, é uma repetição mais ou menos de dado, uma razão de patente, pedidos de patente, concessão de patente. Existe uma taxa, nos Estados Unidos, mais ou menos 60%, 50% do que se pede é concedido. Na Itália, chega a mais de 100% em alguns anos, mas está por volta de 60% a concessão. Na China, também a concessão está entre 40% e 50%, entre o que se pede de patente e o que se concede de patente a cada ano. E o Brasilzão está lá campeão com pouco menos de 20%. O Brasil tem dificuldade em conceder patentes, em conceder o direito exclusivo de uso. E isso tem alguns impactos, por exemplo, na geração de novas patentes. E nesse cenário de nova economia, deve representar algum problema para a sustentabilidade do PIB brasileiro. Como problemas ou causas prováveis, a gente pode identificar como um déficit nos elementos básicos de inovação, educação de base, um problema de competitividade, a indústria brasileira não sofre pressão suficiente para inovar, e tem também um problema que é óbvio, como o Pimentel está tentando resolver no INPI, que é um problema do Patent Office brasileiro, o INPI, não estar equipado para conceder patentes. Ele tem um problema, claro, de concessão de patentes. Enquanto a China está concedendo 300 mil por ano, a gente está concedendo 3 mil. Só para ter um dado comparativo, são 18 mil patentes por ano na Coreia do Norte. E a gente está concedendo 3 mil por ano. Bem, em termos gerais, a minha fala é essa, respeitei o tempo. É só para assentar as bases para o começo da conversa. E espero que a gente possa debater depois. Aplausos. 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 problemas, eu queria discutir um pouquinho um eventual trade-off entre custos e produtos legais e piratas, quanto a direitos autorais e novos modelos de negócio, e aí pegar um pouquinho o gancho já do Fabiano, falando um pouco de inovação disruptiva com novos modelos de negócio na nova economia, economia colaborativa, como vê o problema e eventualmente propostas de tratamento. O caso das fintechs, a associação de tecnologia com o mercado financeiro, e aí vê um pouquinho o ambiente regulatório e discussão de propriedade intelectual. E um último ponto, um pouquinho a participação do Estado no processo de inovação tecnológica e como resolver as disputas ex-ante em matéria de propriedade intelectual para desenvolver mercados de alta tecnologia e talvez uma solução seja ex-post e não ex-ante. Vou tentar tratar rapidamente de cada uma dessas interações em não mais do que cinco minutos para permitir um debate à frente. Então, no primeiro ponto, vale destacar e também pegar o gancho do que o Fabiano discutiu, nesse processo intenso da nova economia, essa foi uma reportagem que saiu há coisa de 20 dias, um mês, na revista The Economist, falando de um renascimento de grandes companhias, algumas delas ainda de mercados tradicionais, daqueles relatados pelo Fabiano, mas muitas da nova economia. Se a gente pegar ali a primeira coluna em 2006, a ExxonMobil é a primeira empresa, a General Electric, e aí a gente vai descendo. Se a gente pegar em 2016, só três empresas que estavam na lista das principais em 2006, continuam em 2016. E as novas empresas presentes, as grandes campeãs no mercado acionário ou em nível de capitalização, são empresas da nova economia. Então, Apple, Alphabet, Amazon está ali, Facebook está e por aí vai. A gente tem pelo menos cinco ou seis empresas de alta tecnologia e algumas empresas ainda do universo tradicional. E aí a gente pode se perguntar, é, essa renascimento de grandes companhias e muitas delas de tech companies, é uma coisa boa ou ruim? Acho que o Ricardo depois responde isso para a gente. Eu acho que tem coisas boas, tem coisas ruins. A The Economist coloca uma percepção dos consumidores do ponto de vista da reputação das empresas. E os detalhes são, o gráfico não está tão bom, mas os detalhes são curiosos, mostrando que 40% das pessoas tendem a achar que a forma de funcionamento das grandes companhias envolvendo companhias na nova economia, a reputação não é tão boa. Bom, isso pode envolver práticas anticompetitivas, um uso abusivo de propriedade intelectual, ao mesmo tempo que o processo de renovação das empresas pode ser tão intenso, mas talvez essa realidade chumpeteriana tão acelerada talvez seja travada em algum momento e aí se fortaleza grandes companhias que não vão continuar inovando tão intensamente. Será que elas começam a utilizar práticas, inclusive de propriedade intelectual, para permanecer no topo? E será que esse processo de renovação que a gente percebe que é tão intenso vai deixar de ser tão intenso? E aí as novidades competitivas no mercado de alta tecnologia, custo marginal próximo de zero, baixas barreiras à entrada, facilidade de inovação, número de pessoas com criatividade relativamente baixo, consegue inovar com muita vantagem. Será que esse fenômeno vai continuar se renovando, que é o que a gente quer? Ou, eventualmente, práticas tradicionais de grandes companhias, inclusive das techs, elas aprenderam a julgar, pode congelar um pouquinho o setor? Aí, um gráfico que mostra, o Fabiano comentou, do mercado de jogos para computador, um outro mercado extremamente interessante para mostrar essa evolução, esses saltos de inovação, é o mercado de música. Esse é um gráfico do mercado de música na Inglaterra, mostrando o nascimento do CD ali, em meados dos anos 80, e o volume disruptivo, o crescimento do CD de forma estrondosa, e a partir de 2002, 2003, o download de músicas, e agora o streaming de músicas, a partir de 2007, 2008, 2010. E como é que a sucessão de novos modelos de negócio tem causado uma disrupção tão grande no mercado, e numa velocidade maior? Essa velocidade vai permanecer? Quais são as estratégias que as empresas estão utilizando para permanecer no topo? Ou se esse fenômeno vai continuar? Mas aí, eu conecto esse tipo de atuação no impacto da forma como, em particular, em direitos autorais, que é o nosso primeiro ponto, isso impacta a distribuição de conteúdo. E, inclusive, a forma de proteção de direitos autorais. Na perspectiva do sujeito que produz uma obra artística, e também na perspectiva do consumidor, a ideia é de que, numa forma de transmissão do conteúdo com novas tecnologias, em mídias digitais, ele tem que se tornar conhecido, popular. É o fenômeno de rede que o Fabiano comentou, do ponto de vista de produtos de informática, do software, acontece da mesma forma num conteúdo de uma obra artística. E aí, a ideia é a seguinte, se o mercado, o custo para a entrada, ou para a veiculação do meu conteúdo autoral é relativamente alto, eu vou para o mercado marginal, eu vou para o mercado pirata, eu quero me tornar conhecido e depois eu vou pensar numa estratégia, me tornando popular, numa estratégia de remuneração, que me dê rendimentos em razão do conteúdo autoral que eu criei. E aí, esse é um gráfico de um comunicado do IPED, de 2012, analisando o domínio de produtos legítimos e de produtos piratas, e dá para a gente discutir isso do ponto de vista de um gráfico. Ou seja, se o custo do produto legal é muito alto, e o custo de transação para aquisição de produtos piratas gratuitos é relativamente baixo, qual é o custo de transação para eu conseguir um produto pirata? Eu consigo encontrar com facilidade o site para baixar? A qualidade do produto é boa ou é ruim? Eu coloco isso num trade-off também. Putz, eu não sei inglês, mas eu consigo baixar junto a legenda, ela já vem junto ou não? Eu vou ser descoberto se eu baixar esse conteúdo pirata ou não? Se eu coloco tudo isso numa cesta de custos? E esse custo de transação? Ou seja, eu não vou ser descoberto, a qualidade é até boa, e eu encontro o site com facilidade, e o custo do produto legal é muito alto, você tem esse universo grande de produtos piratas ali. E, eventualmente, você tem casos específicos em que o custo do produto legal ainda é muito alto, e o produto pirata, em algumas circunstâncias, é pago. Mas, mesmo nesses casos, eu ainda prefiro ir no produto pirata pago do que no produto legal. Ou seja, se você tem um impacto muito grande na forma de disseminação do conteúdo, do conteúdo autoral, e o custo de aquisição do produto é muito alto, você cria inovos mercados negros, marginais. O estudo do IPEA, nessa época, mapeando o pirata online brasileiro, embora o Fabiano não goste da expressão, aquele que usa conteúdo não licenciado, era, ali em 2012, e esses números muito provavelmente não mudaram tanto, embora a gente possa falar de novos modelos de negócio, era mais ou menos 50% do mercado. Ou seja, tinha um mercado marginal de conteúdo autoral, que era metade do mercado. Ou seja, obviamente, alguma coisa está errada. O modelo de negócio não está captando uma enorme demanda que é gerada no mercado e que vai para o mercado ilegal. Para o mercado fora da curva dos produtos legítimos. E aí, como é que resolve isso? Resolve isso com discutindo a forma de proteção, se a forma de proteção está adequada, ou com novos modelos de negócio, ou com as duas coisas juntas. E aí, dá para endereçar essa discussão com três pontos, que a gente pode discutir depois. Espero que o Fabiano e o Ricardo também opinem. A primeira ideia, e aí fazendo a junção de novo com o que o Fabiano disse a respeito das empresas tradicionais com a nova economia, o argumento econômico da velha indústria do entretenimento, por exemplo, Hollywood 1.0 dos anos 20, que é uma brutal perda de receita, ou seja, um conteúdo pirata disseminado, ele não é suficiente. Ou seja, o que enseja uma nova forma de regulação. Isso não vai funcionar, simplesmente. Ou seja, eu não vou utilizar um processo de perseguição e de supervisão com táticas tradicionais, no nosso caso, da lei 9.610, por exemplo, para tentar descobrir sites ilegais, tentar supervisionar, tirar o site do ar, e tirar o conteúdo ilegal de divulgação. Ou seja, do ponto de vista dos efeitos de rede e da forma de disseminação desse conteúdo autoral, isso vai se repetir milhares de vezes. Então, a solução tradicional, ela não é suficiente. Se você já perde receita em razão do conteúdo pirata, você vai gastar uma fortuna para fazer a supervisão desse mercado dessa forma. Do outro lado, o custo de aplicar soluções tradicionais de IPI para impedir cópias ilegais é muito alto. Ou seja, o balanço econômico mostra que essa solução não vai compensar. Ou seja, ou a indústria muda, ou ela vai perder receita, porque não vai funcionar soluções tradicionais. E aí, ou seja, como ela tenta continuar funcionando com o pé no passado para tentar impedir o futuro, ela vai ter dificuldade de fazer isso. O terceiro ponto é, se eu não vou discutir necessariamente nesse primeiro momento uma reforma da lei de direitos autorais, tem novos modelos de negócios que entenderam como é que o mercado funciona. E eles incorporam essa demanda fora da curva, que é enorme, como a gente viu, tornando a cópia ilegal, legal. Bom, aí, obviamente, vocês já criados na nova economia, sabem muito bem que eu estou falando de Spotify, de Netflix e de Companhia Limitada, uma quantidade enorme de novos produtos que tem, remunera o autor com uma nova forma de remuneração, com uma nova forma de consumo, com um hábito de consumo de conteúdo autoral, e, ao mesmo tempo, esses consumidores que estavam no mercado ilegal começam a migrar para o mercado ilegal. Ou começam, pelo menos, a testar. Ele continua no mercado ilegal, mas ele testa o mercado ilegal. E aí ele começa a fazer aquele cálculo que a gente viu no quadro. Opa, o custo de transação, o custo agora é muito menor, a qualidade é melhor, a minha internet não cai, vale a pena utilizar o conteúdo legal com aquele preço, e eu conquistei a parte daquela demanda que saiu do mercado ilegal para o mercado legal. Bom, aí a gente pode se perguntar o seguinte, ótimo isso? Ótimo. Novos modelos de negócio. E essas empresas, os novos modelos de negócio, a gente tem que se assustar com essas novas empresas? Tem e não tem. Não tem porque, é o que o Fabiano falou, putz, esse é o processo chumiteriano, isso tem que acontecer, elas entenderam como é que o mercado funciona, chegaram na frente e montaram um modelo de negócio que tornou o negócio legal e conquistaram a demanda. Mas elas começam a utilizar eventuais estratégias para permanecer no topo. Algumas ilícitas, outras nem tanto. Por exemplo, o Netflix entendeu que ao invés de ficar distribuindo o conteúdo dos outros, a melhor coisa que ele faz para cativar e tornar fiel o consumidor é produzir o seu próprio conteúdo. E hoje, o conteúdo dele está disposto na página com muito mais evidência do que o conteúdo de fora. Então, se essa nova plataforma te pega e você já não começa a ter contato com o conteúdo autoral, não da forma tradicional, vendo a televisão, mas de uma nova forma, você vai começar a assinar quatro, três, quatro plataformas diferentes para ter acesso a conteúdos diferentes? Provavelmente você não vai fazer isso. Você vai escolher uma das plataformas. Qual é a plataforma que tem o conteúdo que mais me atrai? Quem chega primeiro e consegue fazer esse conteúdo consegue fidelizar a clientela. Isso é legítimo por um lado, mas eventualmente tem alguma estratégia aí que não é. Isso não deve ser regulado a princípio, mas isso deve ser tratado do ponto de vista concorrencial ex post. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é essa mini revolução que a gente está vivendo nesses últimos três, quatro anos e que chegou ao Brasil, embora com uma dificuldade maior em razão da nossa regulação no mercado financeiro, que é a chegada das fintechs em várias áreas. Meios de pagamento, gerenciamento financeiro, empréstimos, funding, até as novidades do bitcoin e da blockchain. Dois minutinhos. Me empolguei. Esse é um repórter do Fintech Lab, agora de 2016, com a quantidade de empresas já presentes no Brasil. E aí, a preocupação do ponto de vista regulatório e que envolve propriedade intelectual é o seguinte. Nas empresas financeiras tradicionais, que já incorporam tecnologia, que a gente chamaria lá da Fintech 2.0, a gente tem uma ideia de que a empresa começa pequena, então você faz uma regulação relativamente tácita, ela já fica grande, então é impossível você ignorar que ela já está grande e nesse momento você tem uma exigência regulatória mais pesada para que ela não se torne, mas já se tornaram, to be, to fail. A ideia das fintechs, elas ultrapassarem no estágio de crescimento isso. Isso tem aspectos positivos, porque você tem mais competição no mercado, mas, ao mesmo tempo, ela pode espelhar o modelo das fintechs anteriores, ou seja, das empresas do mercado financeiro tradicionais com recursos tecnológicos. E aí, ela reproduzir comportamento que a gente não quer. Isso envolve propriedade intelectual. Vejam que as principais... Grandes jogadores no mercado financeiro têm se preocupado com produzir patentes no mercado e marca, em particular, para tentar competir com as fintechs. Então, a gente vê ali Visa, Bank of America e por aí vai. A dificuldade, então, de criar barreiras adicionais ao funcionamento dessas pequenas startups no mercado financeiro. Eu trabalhei com um colega que está fazendo um doutorado em DUT, nos Estados Unidos, uma discussão sobre regulação desse mercado. Um texto que saiu recentemente aqui no Valor Econômico, agora no começo do ano. E a ideia é uma regulação baseada em princípios, leve de entrada, um simples registro, sem necessidade de autorização para funcionar, para deixar o mercado funcionar. para a gente ter uma possibilidade de inovação mais intensa. Um modelo de supervisão, de verificação, se o modelo da fintech se mantém. E aí, o órgão regulador consegue informações periódicas a respeito desse mercado e como é que ele está funcionando. E uma preocupação adicional, talvez até o Ricardo possa falar, que é uma relevância da preocupação concorrencial e com propriedade intelectual. Ou seja, fusões e aquisições de fintechs pelos grandes jogadores, se esse processo está acontecendo. Ou seja, a fintech surge, e assim que o projeto é exitoso, ela é comprada por uma grande instituição. Então, ela não nasce sozinha. Estão espertos nessa forma de funcionamento das fintechs. E uma ênfase no mercado de pesquisa e desenvolvimento. Dois últimos gráficos para terminar. Se o capital de risco aposta em novas tecnologias. E, em grande parte, a gente sabe que boa parte de algumas descobertas inovadoras da nova economia surgiram antes no Estado e depois foram capitaneadas pelo setor privado. E aí a gente pensa o seguinte, putz, um dos problemas lá identificados pelo Fabiano, do ponto de vista do número baixo de patentes e da aplicabilidade de patentes na frente, esse nível de correlação negativo, no nosso caso, é pensar o seguinte, não, o sistema da lei de inovação, que veio de 2004 para cá, não está funcionando bem porque tem uma grande disputa, ou seja, uma falha de interação entre o Estado e a iniciativa privada. E uma dessas falhas é uma disputa pela titularidade da patente. Gente, a preocupação é o seguinte, pouco importa no início, porque eu nem sei se aquela patente vai resultar num processo exitoso, a titularidade da patente. Importa é o seguinte, se depois dela resultar num processo exitoso, algum mecanismo de recompensação, se houve atuação do Estado, com financiamento, com subsídio, um prêmio pago em razão do êxito da patente. Isso tem que ficar claro. E isso não cria um inibidor da inovação. Por quê? Porque a gente nem sabe se a patente vai ser criada. Então, uma ideia é tratar a discussão de patentes, não ex-ante, quem vai ser dono dela, mas ex-poste. Ou seja, ela resultou em resultados benéficos, daí eu crio algum esquema de remuneração do titular privado e também do Estado, se ele participou desse processo. Ou seja, em alguns mercados de inovação tecnológica, com alto risco, a preocupação não deve ser com a titularidade ex-ante dos direitos de PI, o que torna conflituosa e ineficiente a relação entre Estado e iniciativa privada. A titularidade pode ser privada. O importante é que o Estado, se apoiou projetos, obtenha receita das inovações exitosas ex-poste. E o desenho regulatório pode funcionar. O prêmio para o Estado não irá inibir a inovação cuidando de setores de alto risco de pesquisa e desenvolvimento. O novo marco de ciência, tecnologia e inovação começa a endereçar esse tipo de discussão e que foi aprovado agora no começo do ano. É isso. Obrigado. Obrigado. Bom dia para todos. Agradeço o convite para participar aqui desse evento do grupo de estudos aqui. Imagino um grupo bem variado, porque o tema é relativamente amplo, é até difícil tratar quando você coloca a palavra economia, nova economia, economia digital ou internet. É algo realmente complicado você ter uma perspectiva única. O que eu vou fazer aqui, então, é dar um foco um pouco em alguns temas. E aqui vai dar em sintonia com algumas coisas que se chamam de governança da internet, alguma coisa do mato civil da internet. Só que talvez aqui prospectando alguma coisa nova que ainda nós não temos no Brasil ainda. Isso aqui, talvez, esse foco ajude a dar um olhar um pouquinho diferente, espero eu, ou acrescentar em uma agenda já complexa alguma coisa a mais. Agradeço o convite, porque eu também tive que gastar um certo tempo fazendo isso, organizando as ideias. Porque hoje nós temos dentro do governo de Minas Gerais uma tentativa de acelerar essa difusão dessas tecnologias aqui, em particular em Minas Gerais, que é um estado que não é considerado um estado líder em tecnologia, e isso está nos custando muito em termos de renda e emprego. Então, isso me ajudou a pensar e dar mais certeza sobre algumas coisas que pretendemos fazer. Bem, primeira coisa, eu estou usando esse material aqui, como eu sabia que nós estávamos em um centro de estudos, em uma universidade, em uma faculdade, em grupos de trabalho. Eu acho que esse texto aqui tem um bom sumário de quase todos os temas que, de fato, passarão pelo evento como um todo aqui. Obviamente, eu não vou fazer uma digressão completa sobre eles, mas aqui eu acho que nós temos um pouco dessas perspectivas todas gerais que depois, eventualmente, nós podemos destacar um ou outro no nosso retorno. Mas uma coisa que eu acho importante aqui nessa estrutura aqui, é um material relativamente sintético, mas ele pontua algumas coisas importantes. Primeira coisa, a economia mundial é a economia digital. Isso aqui, basicamente, é a interconectividade entre as várias economias, as várias empresas, os vários consumidores e empresas, e entre consumidores. Ou ex-consumidores, nós podemos dizer assim, que não se tem mais apego àquele produto e se tornam um ofertante daquele produto. Esses sites aí de mercados, de produtos usados, é algo extremamente comum você ter ex-consumidor e um futuro consumidor do outro lado. Isso gera um efeito de mercado muito grande. Isso gera uma pressão de redução de preço na oferta nova. Mas esse é outro debate. Deixamos para depois. Mais um problema. Eu acho que eu queria colocar que nós vivemos, a internet hoje já tem as suas décadas. O que é novo agora? O que é novo, talvez, seja menos esse emaranhado de produtos, que é comum quando você produz o quê? Isto sim é novo. Uma massificação do uso desses instrumentos. Isso ocorreu particularmente nos últimos dez anos. O aparelho central nisso, obviamente, foi a escala da internet combinado com a miniaturização dos componentes. Que criou este produto infernal. Este produto é uma máquina, é do demônio isso. Porque do jeito que você fala com todos, todos falam com você. Do jeito que você envia soluções, ele envia problemas. É uma máquina muito complicada. E tem um perigo isso. Porque você nem precisa falar. É muito complicado. Isto aqui, de fato, não é mais um telefone. Aliás, a performance disso como telefone é realmente questionável. Se você pegar aquele velhozinho lá de trás, um Nokia, ele tem uns Nokia que são muito bons. Eles trocam de torre com a facilidade. Isto aqui, por exemplo, que é um top de linha, não vou falar o nome da empresa, mas é um top de linha e tem problemas de conexão, de mudar de torre. É um incrível negócio desse. Ele tem um pé de sinal de mudar de torre. É um bichinho bem... Mas ele não serve para ter esse telefone. Ele serve para muitas outras coisas. Então, ele tem uma vantagem. Mas isso aqui foi massificado. E este fato, ele é massificado por quê? Porque nós tivemos uma miniaturização dos componentes que se torna extremamente barata e capaz de você colocá-los em qualquer lugar. E a capacidade de processamento desse produto miniaturizado também aumentou. Então, nós temos a compactação do tamanho com a ampliação da capacidade de processamento e de estoque de informação. Isso produz uma massificação fantástica. E em cima disso, você tem o quê? Você tem uma codificação da relação com o usuário que foi se tornando cada vez mais friendly. Vou usar uma expressão do pessoal daqui. Porque antes de você pegar um DOS de mais ou menos 1990, aquele era você aqui e provavelmente Zeus do lado de lá. A relação era mais ou menos assim. O usuário e Zeus. Zeus era o computador. Você tinha que pedir perdão, se ajoelhar, para que você tivesse uma interação civilizada com ele. Porque ele te punia. Então, este processo de massificação, barateamento, alta capacidade de processamento, alta capacidade de memorização, uma interface que faz um uso, se aproxima muito com o uso do cotidiano, isso produz uma massificação do uso da internet. Essa é a grande novidade nos últimos 10 anos. E menos os softwares. Só para dar um exemplo, eu estou falando dos últimos 10 anos, foi em 2005. O pacote office é de primeira metade dos anos 90. E é o produto de maior sucesso ainda hoje, talvez um dos maiores sucessos. O pacote office. Até hoje ele está aí. É um produto, nesse sentido, relativamente antigo. Relativamente antigo. E eu acho que isso é importante. Então, o que nós temos aqui é... Onde está o botãozinho aqui? Sinalizar? Dá para sinalizar? O que nós temos aqui, então, é uma massificação. Uma massificação. O uso em todos os lugares disso. E nós temos aqui a entrada desses produtos, que antes eram particularmente estanques isolados por um usuário. E o usuário diz assim, alguém dentro de uma empresa e alguém fora de uma empresa. Alguém numa escola e alguém fora da escola. Hoje nós temos o quê? O que eles chamam de internet das coisas, que é uma massificação disso para fora e entre empresas e intra máquinas. Que é esse que é o grande movimento atual. Bem, se nós pegarmos esse movimento, como é que nós chegamos nisso? Nós chegamos nisso no processo cumulativo de exploração das primeiras tecnologias de processamento de informação. Que volta lá nos anos 50, 60, com algumas empresas que até hoje são conhecidas no mercado, que criaram os chips, criaram as memórias, criaram os processamentos, e começaram a encapsular isso e colocar isso em vários locais. Então nós tivemos já, aqui por exemplo, algo interessante. Se você pegar aqui as tecnologias que são emergentes em 2015, você tem uma lista delas, e certamente aqui entre essa lista de novas tecnologias, metade dela é digital. De uma economia digital. Metade dela tem relação com o processamento. Isso aqui pode parecer relativamente, olha, estamos falando de 2015, né? Mas se você voltar em 2001, aqui o MIT fez uma lista das tecnologias mais importantes em cada ano. Se você pegar em 2001, você vai encontrar novamente o quê? Metade delas é digital. Se você for pegar aqui em 2005, está se mantendo aqui, entram algumas coisas, né? Entram algumas coisas um pouco diferentes, mas você vai ter telefones novamente, que é um instrumento básico para isso, que é aqui que tem o desenvolvimento do encapsulamento em baixa escala com o autoprocessamento. Já tem os cabos e outras tecnologias. Se você for em 2010, idem. Se você for em 2014, novamente você vai encontrar um conjunto de tecnologias de novo relacionadas à economia. É só que aplicada em alguma coisa. Basicamente, e se você chegar aqui em 2015 e 2016, você tem uma lista? Parte substancial dessas novas tecnologias não são exatamente novas, mas é a utilização daquilo que foi produzido de 2000, 2005, 2010 em novos instrumentos e novos equipamentos. Então, aqui nós não temos exatamente inovações radicais. Nós temos aplicações surpreendentes. Um robô, por exemplo, ele é uma máquina que trabalha com múltiplas tecnologias. Múltiplas tecnologias. Por exemplo, se algum de vocês acompanharam esses robôs Chita, que eles costumam falar que é um robô produzido com o apoio da DAPA, que é a unidade de desenvolvimento de alta tecnologia do Pentágono, que está naquela empresa Bio... Esqueci até o nome da empresa aqui agora. Boston Dynamics. Boston Dynamics. Exatamente. Este equipamento, ele não é em si composto de peças revolucionárias. Ele é revolucionário como composição disso tudo. E aí eles criam coisas fantásticas. Aquilo é o máximo a ponta da robotização. A ponta da robotização. Como compor tudo isso é o grande segredo hoje. Porque você tem um emaranhado de tecnologias que foram desenvolvidas nos últimos dez anos. Então nós vamos ver aqui agora a mixagem disso. Que talvez produza coisas surpreendentes. Surpreendentes. Bem, se nós formos hoje, o mundo é mais ou menos esse. Esse aqui é um mapa das empresas que se chama hoje Internet das Coisas. Mapas como esse você encontra as dúzias na internet. Google lá. Internet das Coisas. Internet of Things. Você vai encontrar 500 mapas desses. Eles só vão te deixando um pouco mais confusos e um pouco mais surpresos. Porque a variedade de aplicações e mixagem de tecnologias com posição disso tudo é explosivo. É certo que, por exemplo, daqui a dez anos nós vamos encontrar metade dessas empresas aqui como destaque. Mas provavelmente fora essas empresas saindo nós tivemos outras empresas entrando. Então é um mercado extremamente incerto. Apesar de nós olharmos em alguns pontos aqui particularmente aqui que eu vou dar um destaque aqui nessa parte industrial aqui internet industrial você vai encontrar uns bichinhos bem grandes e tradicionais. Você vai encontrar Caterpillar, Siemens, Bosch, General Electric. Se você vai descer aqui você vai encontrar outras bem tradicionais E.ON, etc. Aqui em robótica ABB, KUKA que é uma briga boa aqui. Você vai encontrar outras bem tradicionais aqui. A Amazon está entrando nessa área um pouquinho. Aqui você consegue entrar com outras coisas também que é fundamental que hoje que a massificação permite por exemplo a Space X. essa aqui não é aquela X-X que você comprou ações e perdeu tudo. Essa aqui é outra. Apesar de ter dado errado essa aqui não compra mais X empresa X que dá errado. Essa daqui deu um problema recente que explodiu o foguetinho dela. Mas qual é o ponto? O problema é que essa tecnologia criou-se uma massificação que é capaz de você hoje de ter lançamentos de foguetes em escala privada. Apesar disso ser extremamente complicado ainda. mas é um pouco isso é uma massificação de componentes desse. Um foguete desse é basicamente um robô a jato que se controla aqui da Terra. É a internet das coisas. Porém que a coisa é um foguete. E dentro dele tem outra coisa que é um satélite. Você tem que controlar as duas coisas o foguete e o satélite. Se você não controlar o foguete o satélite não funciona. Se você colocar o foguete lá em cima o satélite também pode não funcionar. Isso é a internet das coisas. É algo relativamente antigo. Boa parte dos foguetes dos anos 70 eram dominantemente mecânicos. Tem um componente mecânico. Ou seja a máquina era autônoma e agora ela é modulada por alguma unidade de controle. Se nós passarmos aqui a automação que é a grande fronteira agora automação aqui doméstica combinada com a automação industrial que está no outro bloco de empresas. E aqui nós temos um conjunto de outros produtos que estão colocados aqui na questão do consumidor diretamente. Aqui em particular o destaque seria a saúde que nós depois colocamos. Isso daqui é uma dimensão daqueles quadradinhos que estão lá. Isso aqui a gente chama de um smart grid que é a composição de várias fontes alternativas de energia de escalas variáveis com regularidade de oferta também variável. O que necessita ter um monitoramento simultâneo dessas várias ofertas. aqui nós temos alguma coisa importante que vocês conhecem hoje que são as fontes eólicas e os painéis solares e agora geração distribuída pequena escala leva você a conectar na sua casa uma fonte alternativa e eventualmente conectar na rede e vender isto na rede é possível fazer isso. Aqui você tem uma quantidade muito grande de plantas termoelétricas linhas de transmissão combinadas com outras fontes de geração e você cria então um leque um leque muito grande de fontes alternativas de escalas variadas com performance e regularidades diferenciadas. Como você faz a gestão disso? Isso aqui é internet da energia isso é conhecido como microgrids energéticos ou smart grids energéticos se for um grid autônomo seria um microgrid se for um grid que é composto com várias fontes se chama de mass grid smart por quê? Porque você deve manter a estabilidade da rede fazendo o que? A interconexão dessas várias fontes isto é muito difícil por exemplo aqui no Brasil uma dessas power plants que você está vendo aqui isso aqui é uma indústria sucrocoleira nós produzimos hoje com o bagaço da cana a energia eventualmente tem um superávit que se coloca na rede do mesmo modo que você coloca o que? um painel fotovoltaico no teto de um galpão industrial que se ele tiver superávit de energia ele põe na rede como entra também uma energia por exemplo uma planta nuclear ou uma produção autônoma de energia numa siderúrgica que por uma razão qualquer consegue ter gases ali e gerar uma turbina a gás com esse tipo de gás é possível ou um biodigestor numa pequena fazenda que tem quatro mil porcos ele se torna superavitário em energia é possível fazer esse tipo de coisa você tem que gerenciar isso que é a internet da energia você precisa de equipamentos para isso a massificação permite isso permite interagir tudo isso numa rede relativamente estável e o que é mais importante resiliente ela não colapsa resiliente isso daqui é o que chama de o que? smart city é uma composição é uma massa de dados gerenciados centralmente ou quase centralmente preferencialmente não centralmente isso daqui também é uma composição muito grande de informações componentes autônomos tudo isso cada ponto desse tem um produto dedicado ligado a um software e a uma central que coordena e faz a interconexão entre esses pontos existem já plantas da Fujita Mitsubishi Mitsui Toshiba no Japão existe uma variedade em torno daquela usina nuclear teve um colapso há uns anos atrás por causa do Fukushima por causa do tsunami ali dentro por exemplo estão criando um microgrid energético tem sustentabilidade energética na região é um experimento bem isso daqui é o que nós chamamos hoje de indústria 4.0 que é menos menos uma novidade em termos tecnológicos nos seus componentes se sim uma novidade na aplicação massiva desses componentes foram desenvolvidos na década de 2000 para cá massificados então nós estamos no momento disso aqui veja só esses componentes já tiveram suas patentes já foram o que? caducaram já perderam o que é desafiador aqui é fazer o sistema fazer o sistema para criar o que? essa interconexão essa networking de coisas e coisas aí pode ser uma fábrica inteira uma fábrica inteira no Brasil e eu vou ser bem breve no Brasil por exemplo tem um estudo do CNI que saiu esse ano estou colocando só referência para vocês aqui onde eles destacam basicamente o seguinte a baixa difusão dessa tecnologia no Brasil baixíssima difusão essa aqui essa frase aqui é muito interessante nós temos aqui 58% das empresas conhecem ou tem alguma informação sobre o que está ocorrendo neste mundo mas menos da metade dele tem alguma uso algum algum é pelo menos um uso de alguma dessas tecnologias que foi aqui de certa maneira pontuada por mim então nós estamos ainda muito nós estamos em uma situação muito complicada em termos produtivos de incorporação tecnológica e aqui menos pela propriedade intelectual é muito mais foi tudo é muito mais pela nossa baixíssima capacidade de ter o que implementar esse tipo de coisa como nós perdemos de certa maneira o passo do desenvolvimento da técnica da microeletrônica nos anos 80 e nos anos 90 nós ficamos afastados disso nós não criamos capacitações nisso por exemplo é surpreendente mas a primeira fábrica de semicondutores no Brasil de alta escala que eu entendo como bem sucedida como projeto industrial que é a Unitec que está aqui do lado de Minas Gerais está aqui do lado é a primeira está produzindo um equipamento que é já massivamente colocado no mundo nós estamos entrando com uma fábrica em escala realmente importante com uma agilidade empresarial que outras não tiveram no Brasil em 2016 é incrível isso é incrível as primeiras dos Estados Unidos são dos anos 50 massivamente nós estamos 60 anos na fabricação na manufatura nós perdemos essa parte e as nossas empresas aqui em particular as empresas de capital nacional tem hoje dificuldades em entrar e implementar isso isso aqui não é exatamente a minha opinião eu estou refletindo um pouco nesse documento que eu gostaria é um documento curto mas ele é muito objetivo dá uma informação muito precisa porque tem de um grupo do CNI que tem uma certa proximidade com os êxitos e fracassos no uso dessa tecnologia tem um ser muito sintomático então nós estamos ainda nessa discussão de tecnologias etc alguns passos atrasados o problema nosso é que nossos passos estão sendo contados em décadas então nós temos um trabalho muito grande intenso a fazer aí para frente isso é internet das coisas aplicados em forma massiva coisas muitas vezes a gente acha que a gente muitas vezes é uma coisa e de fato na rede nós somos uma coisa mas de hoje nós temos máquinas que também são coisas e elas entram em interação toda a discussão em torno da segurança do uso do compartilhamento de dados que está no marco civil da internet tem vários aspectos disso se aplica hoje não ao consumidor se aplicam as máquinas você não pode ter interferência numa máquina dessa você imagina se num grid energético desse alguém viola a emissão de dados você simplesmente não despacha energia se você não despacha energia e na ponta daquela linha você tem um hospital você tem um problema se você tem um despacho energia e na ponta dessa linha você tem uma indústria siderúrgica uma indústria de vidros uma indústria de metalúrgica que trabalha de forma contínua você cria um colapso econômico naquele equipamento então nós temos hoje nós temos que ter um marco civil das coisas como é que essas coisas compartilham infraestruturas nossas por exemplo que é essa daqui isso aqui usa uma infraestrutura que é compartilhada para essas coisas tem todo um processo regulatório de segurança de dados que hoje está em cheque muito mais isso do que propriamente a novidade tecnológica dos componentes ok? bem, eu só pontuei algumas coisas algumas coisas também superficiais e aqui muito sintéticas mas é isso que eu estou a dizer agora muito obrigado pela atenção aplausos Obrigada.